Música Galera, minha irmã tá dando um palio aí Na XJ, vamos lá, vamos ver se é o alcanço Vamos lá É isso aí, é XJ, maluco Mota muito show, é a questão do som dela, né, é muito bonito Tá filmando tranquilo Galera, essa cidade que a gente viu agora aqui é Bezerros, Pernambuco Vamos reduzir aqui com o radar Olha os meninos da XJ aí Olha a foto Como eu tava falando, uma moto esportiva é bom pra quem já conhece, que já é acostumado Se você passando de uma moto esportiva pra uma naked, você vai sentir um pouco Mas são ótimas motos, excelentes, corre bastante Vale a pena você ter uma É uma moto quatro cilindros, quatro cilindros, com um bom Bem, bem bonito Olha aí As meninas da XJ E é isso aí, galera, já já eu volto Voltei mais uma vez pra galera E cara, vou te falar, velho Nossa, velho O mosquito daqui parece que Eles vêm carregando pedra na boca, velho Já bateu dois mosquito aqui no meu braço Doeu pra caramba É É, nesse que dá viajar sem casaco Eu geralmente continuo viajar de casaco Mas o calor tava bem alto Bem alto, tava bem quente Tava bem quente O sol e eu resolvi vir só com a camisa UV E o coleto do motoclube E o coleto do motoclube Mas é, recomendo sempre que tá viajando aí Pra proteção Nossa, velho Que cara noito Caraca Que cara maluco Nossa Vamos correr agora É isso aí, galera Essa cidade aqui É lá bem próximo E já já a gente chega Vou radar aqui E diminui O que você tá filmando Tá, filmando tudo direitinho Então galera Como eu tava falando O bom de viajar É que você vai conhecer novas pessoas Você conhece novos lugares É, como até Até como uma viagem Que o Heróis da Fé Fez agora há pouco A gente viaja hoje Pra uma cidade Chamada Bonito Pernambuco É, é uma cidade Lá tem cachoeira Aí Assim que você Vai pra cachoeira Tem várias Várias Paisagens muito bonitas E a vantagem é essa Geralmente Geralmente As vezes A pessoa fica Meia Ou ter trabalhado A semana toda Ou Fica cansado E as vezes Nem quer tempo Nem termina Nem viajando Só que esquece Que Cada viagem Tem uma história Diferente Ou seja Você viajou Pra um lugar Consigo Nunca foi Você Você Já vai ficar Com aquela Lembrança Daquela cidade E assim E na próxima vez Quando você Tiver assim Alguma proposta De viagem Você pode até Terminar indo Pra aquela cidade Que você já foi Que você já conhece Do sinal Você já vai Vai saber Que Como é A questão Da Do clima Da cidade Não Será organizada Entre outras coisas No meu caso É Não tem pra trás Creio que ano passado É A gente viajou A gente Comandou Com o Viajou A gente Foi pra Maceió Beleza A gente Foi pra Maceió A viagem Foi tranquila E tipo A gente Foi pra essa viagem Em Maceió E na saída Na hora Que a gente Vim embora A gente Passou Com uma cidade Chamada Ponta Verde Depois Pesquisa Pesquisa Nas imagens Do Google Aí Ou Em algum outro lugar Coloca lá Ponta Verde Alagoas Cara As Traias De lá São Incríveis São Água Suzinha Bem Cristalina É A cidade Bem limpa Bem Autonizada E Aquela Coisa Você Deixando De viajar Você perde Essa oportunidade De conhecer Outros lugares Mas Quando você Viaja Aí sim Você vai Saber Que Como é A cidade E outra Coisa Nesse caso De ter conhecido Uma próxima Viagem Eu não perco Por nada Entendeu Porque eu já Vou saber Que Como a cidade É Como as pessoas São Uma forma De tratar E O nordestino Aqui Nós somos Bem Receptivos Nossa Bando Buraco Ali Caruaru Galera Estamos Chegando Galera Eu vou mostrar Para vocês Agora O espetáculo Que está Caruaru Está Crescendo Bastante Está Ficando Muito Bonita A cidade Olha Só Que show De boa Isso aí galera Aqui é Caruaru Que é o shopping E eu recomendo Muito Que vocês Darem uma passada Sempre que quiserem Para o Caruaru Serão todos Bem vindos Tchau 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 Tchau